Vai, vem, vem, vai, vem, vem, só, vem, gosta, vem, vai, gosta, vem, vai, só, só porque transou comigo, acha que já manda em mim Só porque transou comigo, acha que já manda em mim Ah, Léo do Coque, a pior coisa do mundo é ficar com uma nova emocionada, cachorro Você tá pirando, né? Tá se emocionando, espalhando pra geral que a gente tá namorando, né? Você tá pirando, né? Tá se emocionando, espalhando pra geral que a gente tá namorando, né? Eu te avisei, então vamos fazer assim Vai, senta por cima de mim, vai, fica por cima de mim Vai, senta por cima de mim, então vamos fazer assim Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, só não pode gamar em mim Vai, senta por cima de mim, vai, fica por cima de mim, vai, senta por cima de mim, só não pode gamar em mim Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, só não pode gamar em mim Senta aqui, senta aqui Será que tu meta bem? Será que tu meta vai? Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Só porque transou comigo, acha que já manda em mim Só porque transou comigo, acha que já manda em mim Ah, Léo do Coque, a pior coisa do mundo é ficar com uma nova emocionada, cachorro Você tá pirando, né? Tá se emocionando, espalhando pra geral que a gente tá namorando, né? Você tá pirando, né? Tá se emocionando, espalhando pra geral que a gente tá namorando, né? Eu te avisei, então vamos fazer assim Vai, senta por cima de mim, vai, fica por cima de mim Vai, senta por cima de mim, então vamos fazer assim Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, só não pode gamar em mim Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, só não pode gamar em mim Vai, senta por cima de mim, vai, clica por cima de mim, vai, senta por cima de mim Só não pode gamar em mim, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, só não pode gamar em mim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Será que tu não é do bem? Será que tu não é do bem? E é Felipe São, o melhor do som automotivo Será que se vai, tá bem? Será que se vai, tá bem?